Música Aguardando o momento certo aqui para atravessar uma das ruas movimentadas aqui para ir para o nosso hostel E assim, aqui você vai tudo, vai aguardando o momento certo, né? Você vai indo, vai caminhando um pouquinho, vai parando, vai vendo se eles param, se eles, ó, aqui eles abriram para nós E assim você vai indo, atravessando, agora espera, porque ele não diminuiu, espera mais um pouco E assim você atravessa Música Esse aqui já é menor, tem o sinal ali, só que assim, depois vai todo mundo junto A gente vai esperar esse carro passar, que daí nós conseguimos mais, tendo mais espaço Mas tem que esperar, tem que olhar E assim vai Aqui é a rua em direção ao nosso hostel E a gente vai parar ali na padaria para comprar um pãozinho Para hoje no ônibus Olha dos dois lados sempre E vai Tchau 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 Tchau